Quando eu comecei o canal, eu comecei de uma maneira despretenciosa mesmo, assim, eu tinha acabado de fazer o video show, tive que parar por um período, porque eu precisava desse tempo, só que eu tinha acabado de descobrir essa profissão nova, de apresentar, de fazer entrevistas, e eu não queria esfriar, e eu resolvi fazer o canal por causa disso. Só que começou, as pessoas começaram a gostar tanto, e dá tão certo, que hoje eu levo o canal como minha profissão, e seriamente. Todos os vídeos, é, tem surpresas, tanto no quadro Na Cama, que são entrevistas, é, como nos quadros em que eu falo com o público. Contem manias estranhas sobre vocês também, pra eu poder saber. A Carla, amiga, amiga do Carlos. Turu, 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 não tem jeito. Adorei, gente, essa leva de perguntas veio porreta. Eu não trabalho muito a pauta em si, sabe, lógico, eu sei o que eu vou perguntar, eu sei o que vai se falar, mas as coisas acontecem muito organicamente, então, por isso, que acontecem muitas surpresas durante as gravações. Não, não vou, não vou tomar. Isso que é mais legal, eu acho que quanto mais natural, mais orgânico, melhor. Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. E hoje o Bruno é meu melhor amigo, e meu grande amor, e eu sei que eu nunca conseguiria viver sem ele. Ela se achou num lugar ali muito particular, ela arrebenta, eu sou fanzaço da minha mulher. Eu sou a cobaia, além de marido, mas eu me divirto horrores. Por favor, volte pra mim, você lembra que eu fui pro estado lindo? Cara, mas eu que tenho que pensar na música, ela é moço. E você ficou sofrendo por mim? Não é você que tem que amar. Eu sou um admirador dela. Por menos de um ano, dois milhões e meio de inscritos, é muita coisa. Relacionamento e casamento é isso, né? Você se descobrir cada dia. A gente nunca sabe totalmente como é a pessoa. A gente tá descobrindo junto e se descobrindo junto sempre. Eu acho que o dia que isso acabar, essa curiosidade, essa vontade de aprender mais sobre o outro. Que o amor possa transformar. Te amo. Também te amo.